três quinhentos, agora aqui quem quiser gêmeo eu tenho bom é eles, três quinhentos aí cobraram, bem mansinho de conduta e bem pareadozinho, de cá tá mais magro um pouquinho mas é besteira só nada que um de comer não resolva, ó, a bezerradinha aí estreia tem um monte de pareia, o que quiser fazer, o mestiço só tem esse para roubar a estrutura girolando aí, ó bezerradinha toda controladazinha de pareia toda ração tem dezesseis bezerra aí para vender a 1450 cobrando interessado, chega a pagar pelo outro a 1450 é promoção quem já se viu a serrada extra limpa dessa os preços desse e tem preço de venda aí tem preço de venda se for tudo agora se for um só nós mexemos a canjica se for as pareia ai 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 o 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 vira Boa de luxo aí 16 bezerrinhos 1450 um pelo outro Chega para as lojas Tem esses três aí Maior 1800 Triga rotão aí Vai 3 maior 1800 Aí